A ansiedade. A ansiedade, nos dias de hoje, é um mal que atinge praticamente todas as pessoas. O ritmo é muito acelerado, as cobranças, as pressões, as auto-cobranças são muito grandes. E ninguém quer ficar para trás, todo mundo quer acompanhar a evolução, as novidades. E isso causa em todos uma ansiedade muito grande, uma dificuldade de centramento, uma impaciência, irritabilidade, falta de sono, distúrbios alimentares. Tudo isso é problema na nossa realidade atual. Os florais de Minas produzem um fifloral que é excelente para todas essas questões. Principalmente quando já temos presente um distúrbio físico. Quando em função de toda essa ansiedade, toda essa irritação, essa impaciência, se apresenta algum distúrbio físico associado. Alguma dor, uma gastrite, dores de cabeça. Enfim, toda vez que um distúrbio físico se apresenta em função de uma ansiedade extrema, uma desregulação do sistema nervoso, o fifloral serênio é indicado e é potencialmente eficaz. Em questão de dias, já se percebe uma melhora, mais calma, mais centramento, menos irritação, melhora no sono. Então, o fifloral serênio é uma alternativa terapêutica floral, natural e sem contraindicações. Um ansiolítico totalmente natural. O fifloral serênio é uma alternativa terapêutica floral, natural e sem contraindicações.